Eita! Felipe G2 e Pipico contratados pelo Santa Cruz, já tô vendo, viu? Já estou vendo o Pipico novamente nos gramados do Arruda, nos gramados do Jair do Retiro, nos gramados dos aflitos da Arena de Pernambuco, não sei de onde. Pipico, um contrato de produtividade até o fim do Campeonato Pernambucano, tava na Madureira, jogou nesses anos passados aí na Madureira, saiu do Santa Cruz jogando ali minimamente bem, foi um dos artilheiros, fez gol contra o Sport, obviamente, né? Eu vou dizer uma coisa a vocês, a raiva que dá é essa. Não sei o que centroavante do Santa Cruz tem que fazer gol no Sport, e é assim, é todos, viu? É todos, viu? Até o, como é o nome daquele lá, né? Fortunado, não, peraí. Sei lá, um branquinho, acho que vocês lembram, que fez gol no Sport ano passado no empate no 2x2, que teve gol de Rodrigão também na ilha. Enfim, Pipico contratado pelo Santa Cruz, uma aposta válida, né? Visto que hoje não contam com ninguém, em nenhum centroavante, né? Com a qualidade do Pipico que ele já pode colocar dentro de campo, é um bom centroavante, um bom cara, um bom, um bom, né, como eu posso dizer, um bom atleta, né? Ele sempre honrou bem as camisas, a camisa do Santa Cruz, o logo, a instituição, né? O time, o clube do Santa Cruz, é um jogador que quando esteve aqui, fez gols, né? Quando esteve aqui, participou de campanhas do Santa Cruz que deram orgulho ao torcedor, na Copa do Brasil, quem não lembra, né? O Santa Cruz avançou, terceira fase ali, né? Com o Pipico fazendo gols, né? Contra o Fluminense também, que perdeu nos pênaltis, ele também esteve no Arruda, naquele jogo que foi para os pênaltis, né? Após a derrota lá no Maracanã, ele vem e faz gol aqui, né? Enfim, contra o ABC também, adversário do Sporting, ontem que jogaram pela Copa do Brasil, ele também fez gol, enfim. Ele é um jogador que se identifica bastante com a torcida do Santa Cruz. E o contrato até o fim do Campeonato Pernambucano pode prolongar após o Campeonato Pernambucano. Se ele estiver bem, vai até o fim da Série D, né? Nitidamente aí é uma boa aposta. Felipe G2, aí sim um bom reforço, deve ser o Camisa 10, não só no número, mas no jeito de jogar, no estilo de jogo. Para um time que quer subir para a Série C, para um time que está na Série D, é um bom reforço sim. 29 anos. Resta saber o que ele quer no futebol. Se ele quer jogar, ele vai jogar, ele vai ajudar. Ele vai entregar aí gols, assistências para o Santa Cruz, porque é um jogador muito bom. É um jogador que, como a gente falou aqui, acho que um mês atrás, um mês não, acho que semanas atrás aí, quando eu falei sobre o Felipe G2, que estava sendo contratado pelo Santa Cruz. É um jogador que te dá as seguranças de que pode entregar uma boa partida. Que pode deixar um Pipico na cara do gol. Que pode deixar um Hugo Cabral na cara do gol. Que pode deixar um... qualquer outro jogador na cara do gol. Porque ele tem qualidade. É um meia. Jogou no Atlético Paranaense, que jogou em vários outros clubes. É um jogador novo. É um jogador que se entregou também fácil demais. Que não quis saber mais de futebol fácil demais. Então, isso deixa um pouquinho a desejar. E aí, a gente vai ter que ver o que ele quer. Ele está vindo para cá para jogar? Ele está vindo para cá para curtir um Porto de Galinhas ali? Ah, vou para um time de Série D ali, o Santa Cruz? Vou ali na Maciota mesmo. Depois vou Porto de Galinhas, Serrambi. Bom, Prado e Coquinho. Tem que ver também. O torcedor do Santa Cruz tem que ficar ligado. Aqui no esporte, a gente sempre tem que contratar jogadores assim. Às vezes, a gente tem que ficar ligado também. Porque uma clínica de reabilitação também não é clínica de bebo não, né? Não é clínica de... Ô, bêbado. Vem cá, bêbadozinho. Vem cá, vem cá. Chegou de onde? Porto de Galinha. Vou treinar. Assim, vou treinar. Não dá. Então, a gente tem que ver também até onde o que ele quer. E até onde ele quer ir com o Santa Cruz. É um objetivo traçado. Se ele estiver com vontade, vai jogar demais. Porque a gente já viu vários outros jogos. E várias outras partidas em anos passados do Felipe G2. Anos que passaram. Esses de 2, 3 anos para cá, não vão jogando nada. Não demonstrou nada. Tomara que no Santa Cruz. Para a torcida, tricolou. Para você, tricolou. Que vai disputar uma série D. Que vai ser difícil. Mas o Santa Cruz sempre entra nessas competições. Para realmente ter essa hegemonia. Vamos ver se vai ajudar. Mas dois jogadores bons. Minimamente ali, contratados para esse elenco coral. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Tamo juntão. Tamo juntão. E daqui a pouco tem notícia sobre Luciano Juba. Tá? Torcedor do esporte. Fica comigo. Daqui a pouco tem notícia sobre ele. Vem. Deixa o like.